R-135 Biauí Depois de São Gonçalo do Corgué, o asfalto mudou Esse aqui já existia o acostamento E já está bem... Já está se deteriorando Mas está bom, dá para andar Não tem buraco, está tudo remendado 4h10 da tarde, faltando 7km para chegar em Gilboes 17 de outubro de 2020 916km já rodados Agora aí depois de... Depois de passar Monte Alegre aí, previsão de mais umas 2h a gente está encristindo o cacho É, aqui já está com bastante desnível Mas continua com acostamento Aqui já tinha acostamento na verdade Que não tinha ali de... De corrente até... Até... como é que é o nome da cidade? Me fugiu bem agora Até São Gonçalo, não tinha... Acostamento Agora já tem tudo acostamento ali, de corrente até... São Gonçalo do Corguéia E esse pedaço aqui de São Gonçalo do Corguéia até Gilboes que já tinha Quando a gente passou aqui nos outros anos Já tinha acostamento 37 graus Temperatura não cai não 4h da tarde 4h da tarde 4h e 12h da tarde Já dá pra ver os... Postos de luz ali Acho que é de... Juro Rojas Kilometro 517 da BR 135 no Piauí Pronto, aí é Gilboes Perímetro urbano de Gilboes A ruralzinha aqui que era zerada, está desmanchando a rural A rodoviária aí de Gilboes Estou esperando o ônibus Posto Figueiredo Hotel Oasis Estou esperando o ônibus Foi lá que a gente ficou, né? Quando a gente vê mais o... Umas condições... Chegaram, acho que o preço Aqui acho que tem... Sinal, que não? Tem sinal do internante aqui Aqui é grande Tem até o Banco do Brasil, né? Aqui é grande Tem até o Banco do Brasil, né? É porque o cara está com a roda da moto ali na pista Tem... Tem... 3G Tem 3G O cara estava parado com a... A moto no acostamento e a roda em cima da... Da... Da faixa de rolamento Agora é onde? Onde é o Gilboes? Gilboes Onde é o Gilboes? Olha que os camarada agora que está tudo usando capacete, acho que a PRF andou arrochando E eu também estou impressionada com isso aqui, porque não é impressionada Esse rodoviário federal deve ter andado fazendo um rapa aí nessas motos Aquele que tinha de povo andando de moto sem capacete Eu só vi um ali atrás, perto de corrente, mas depois não vi O resto que a gente viu foi tudo de capacete A carreata ali de político As políticas nessa cidadezinha do interior é animada, é o evento da cidade Vou fechar o vídeo aqui pessoal, porque está tendo uma carreata ali na frente de política A gente está aí perto das eleições municipais Aí aqui o trânsito está travado Depois a gente abre outro vídeo Tchau Tchau